Dalson, toca curto com o Huddleston, dali pro Trabat, Darren Bent, olha a batida, passa a esquerda do Becai, que lance do Top 1, mais um, ele chegando como não queria nada né, o time inglês, e aí de repente o Trabat viu o espaço e soltou a bomba de pé direito. Entrou bem no jogo né, jogador que não tem medo de ir pra cima, abusa, usa e abusa do individualismo, tem essa característica né, ponto forte, só 18 anos, se amadurecer e corresponder às expectativas do Martin Joel pode se tornar aí uma arma interessante né, o time que já tem o Aaron Lennon, um rápido atacante, pequenininho, mas driblador, que vai pra cima, se puder em breve contar também, com mais um atacante com recursos técnicos que fogem aí a, o habitual, isso pode ser muito bom para o time do Tottenham. Tem de novo o time inglês, bola tocada por o Defoe, faz o recuo com o Dalson, dali pro Zocorá, de pé pra pé, o Tottenham vai deixando o tempo passar, faz 5 a 0, é o jogo de ida contra o Anortozis do Chipre. Tá saindo um olé ali o time inglês, é muito cedo pra isso, 33 o segundo tempo, é muito jogo pra rolar. E agora não conseguiu evitar a saída de bola, o Trabat, a inversão errada do Huddleston, muito forte, é só arremesso manual, é lateral para a equipe do Anortozis. Equipe 12 vezes campeã do Chipre. Sendo que desses 12 títulos, 5 foram conquistados nos últimos 11 anos. No ano passado ficou apenas em terceiro lugar, no campeonato local. Defoe. Um passe na direita pro Lennon, tem habilidade, olha só, que dirige seco do Lennon. Belo lance, trouxe pro meio, prendeu, rolou pro Zocorá. Huddleston, mais um passe lá pela esquerda, Trabat. Tentou a devolução, foi desarmado, tomou dele o Porçaitidis. A policia do Tottenham não para de cantar. Continua fazendo a sua festa no White Hart Lane Stadium em Londres. Hoje tá uma festa, né, 5 a 0. Fazendo bem a lição de casa o time inglês. E leva uma grande vantagem pro jogo da volta. Que vai acontecer no dia 4 de outubro em Larnaca, no Chipre. E vamos ter mais uma alteração. Mauro César Pereira. E a equipe do Tottenham. Saindo ali, o Açú, o Couto. Entrando o Garrett Bale. Essa entrada do Bale, né, o que você acha? Olha a chance do Anortoses no primeiro gol! Gol do Anortoses! Um chute meio despretensioso do Zlogar. E a bola entra no canto esquerdo do goleiro Cerne. Aos 36 do segundo tempo, o Zlogar. Mexe no placar do White Hart Lane Stadium. E marca o gol de honra da equipe. Cipriota. Agora, 5 para o Tottenham. 1 para o Anortoses. A defesa do Tottenham agora. Parecia que tinha dormido, né, meu caro Mauro César? Todo mundo assistindo. E o rapaz meio de bico ali. Fez o primeiro gol. É um gol. Marcado por esse jogador que é esloveno. Não, não é para menos. Tem mais que comemorar mesmo. Conseguiu marcar um golzinho. Atuando na Inglaterra. Achei que foi mal na bola também. Foi lento na bola.